O programa deste mês é dedicado para a elevação da alma de Jacques Frischmann, por sua esposa, filhos e netos. Os problemas do mundo são vastos. Violência, doença, atentados ultimamente, entre outros, problemas de pobreza, etc. Muitas pessoas se deparam com esses casos e se perguntam, o que adianta fazer uma boa ação? O que vai mudar? Uma boa pergunta. Sobre isso, uma história ilustra bem esse assunto. Certa vez, um idoso estava andando pela praia e ele viu um jovem pegando estrelas do mar e jogando de volta para a água. As ondas viam, traziam as estrelas e ele jogava de volta. O idoso chegou e falou, seu tolo, quantas estrelas todos os dias vêm, secam e morrem? Uma estrelha fazia diferença? Essa história nos ensina um fundamento básico no judaísmo, na qual, através de uma ação, uma boa ação, sincera, podemos sim mudar o mundo. Uma ação por dia, uma pessoa por dia, influenciando as pessoas, podemos sim mudar o mundo. Isso, na verdade, vem de algo chamado Ajehá Pratit, providência divina, na qual, acreditamos que Deus deu uma habilidade, deu uma qualidade para cada pessoa e colocou elas numa família, num lugar específico que ele tem o potencial para mudar as pessoas que estão em sua volta. Se ele aproveitar a oportunidade, ele conseguirá mudar. Vemos essa ideia na história de Iosef. Todo mundo conhece a história, foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. E quando ele estava na prisão, o momento na qual toda a história dele muda, foi no momento que ele chega para aqueles dois, o padeiro e o mestre das bebidas, e ele fala para eles, Os comentários perguntam, peraí, eles estão na prisão? Iosef estava na prisão por 12 anos? A pergunta é sobre Iosef, estar feliz e perguntando um bom dia, por que suas faces estão melancólicas hoje? Afinal, como deveria estar na prisão? Qual pessoa estaria na prisão? Mas, na verdade, Iosef sabia o segredo da Torá, sabia o segredo do judaísmo, na qual, se Deus colocou ele naquela situação, ele tem a força e a habilidade para sair daquela situação. Então, ele não podia ver tristeza, ele só poderia ver alguma oportunidade de mudança. E assim que foi. Saiu da prisão, foi o vice-rei do Egito e mudou aquele mundo, não somente para os judeus, mas para toda aquela nação, eles tinham sustento e alimento. Ao se deparar com uma situação com dificuldade, lembre-se da história de Iosef. Aproveite a oportunidade e mude seu mundo. Dedique uma aula em mérito para a elevação da alma de um ente querido. Entre em contato através do e-mail ardutonline.com Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já ardutonline. Shabbat Shalom.